O Senhor não foi convidado, mas se quiser aproveitar a festa, o prazer é nosso. Meu prazer, eu vi você repetir o que falou do meu pai. Pessoal, bota as mulheres e as crianças pra fora, porque coisa boa não vai acontecer aqui. Não vai mesmo, se você não engolir o que disse. Eu disse a pena a verdade. Que meu pai é ladrão? E que vive cercado de ladrões? Foi, foi mais ou menos isso. Então você vai engolir tudo. Me larga, eu mato o desgraçado. Nossa, Vigário, a benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Não faço mais isso, Vigário. Não, esse não se faz. Não, não, não. Não, 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 não... Não, não, não... Legenda por Sônia Ruberti